Olá meus amigos, neste episódio veremos as informações do touro gir padrão ou dupla apetidão, Orvalho ZS, sua origem, características, progêneas, pedigree e provas, atendendo ao pedido do inscrito aqui do canal Francisco de Paula Orvalho ZS, nascido em 4 do 1 de 1996, registro, Zeide 5660 Pai, autêntico 2 ZS, B6438 Mãe, olhada ZS, U6793 Orvalho, era de criação e propriedade de Zeide Sabe da fazenda americana de Itatinga, estado de São Paulo Touro de ótima estrutura corporal, excelentes aprumos, boa abertura peitoral, barbela enrugada e curta, pescoço curto Boa capacidade respiratória, olhos amendoados, ótima caracterização racial Orelhas compridas, encartuchadas, pouco gavionadas na ponta, ótima saída de chifre, sendo na linha dos olhos, cupim pouco caído ou tombado e de bom tamanho Linha de dorso lombar, plana, garupa levemente alta e boa camada de carne no seu posterior Costelas arqueadas e aspassadas, bom perímetro torácico, umbigo relativamente corrigido, pelagem clara na sua totalidade Ótima opção para fazer girolando rústico e leiteiro Já quem é em raça pura produziu boas filhas para produção de leite E ótima estrutura corporal Seu pedigree é composto por animais de peso, estrutura corporal, boa harmonia de conjunto e produção de leite Orvalho ZS é provado para produção de leite na ABCZ em conjunto com a Unesp Com um PTA de menos 127 quilos e 70% de confiabilidade Também é avaliado para corte com um índice ABCZ de menos 10,15 Atualização de 2021 Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser